Olá, belas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o Diário da Gravidez e eu vou falar sobre as últimas 5 semanas que se passaram. Então, eu vou falar sobre a semana 25, 26, 27, 28 e 29, porque hoje nós estamos de 30 semanas, tá? Então, eu vou falar das 5 semanas que se passaram. Gente, não tem muita novidade, assim, pra contar pra vocês, muita coisa diferente, mas eu posso dizer que os principais sintomas, né, que eu tive durante essas 5 últimas semanas foram primeiro, dor nas costas, muita, muita dor nas costas, gente. Minha lombar parece uma velhinha, que se eu ficar deitada, assim, de frente, pra eu levantar, eu não consigo. Tenho que virar de lado e venho bem devagarzinho, porque eu sinto muita dor nas costas. O segundo é fome. Nossa, gente, eu tô com muita vontade de comer, principalmente doce. Então, eu tenho muita vontade de comer doce e, assim, eu acabo de comer uma coisa, eu fico procurando doce, sabe, pra completar. Então, geralmente eu como um chocolate inteiro, um biscoito recheado inteiro. Então, assim, é uma fome que tu sabe que é olho, sabe? Não é fome mesmo, é mais olho. E isso eu não tô conseguindo controlar, assim, muito. Gente, eu tô gravando aqui no quarto, né, da Helena, que era o quarto do Bernardo, vai ser o quarto da Helena. Depois eu vou falar com vocês sobre isso, vou mostrar, né, como é que tá no momento, porque eu não dou quase nada, infelizmente, mas já tá tudo programado, em nome de Jesus vai dar certo. Mas aqui tá sendo o lugar mais silencioso da casa, né, porque tá tendo obra aqui pro lado, vocês tão ouvindo barulho, então me perdoa pelo barulho, mas tá meio assim, feio, vai dar um cenário, mas é porque aqui tá mais silencioso. Outra coisa é o xixi, né, gente, que não tem como não falar dele. Então, assim, durante a noite eu acordo duas, três vezes pra ir no banheiro fazer xixi. E durante o dia, assim, né, eu sinto com bastante frequência, às vezes eu sinto que ela apertou, assim, apertou a bexiga, então eu tenho que ir no banheiro. Então eu tô fazendo xixi com bastante frequência, né, que é normal. Outra coisa também é que minha barriga tá coçando demais. Então, assim, ficou um período um tempão sem coçar nada, e agora ela voltou a coçar. Então, às vezes, à noite eu fico agoniada, eu tenho que passar um creme, ficar esfregando, porque é muita coceira na barriga que eu tenho sentido. E confesso pra vocês que eu não acho que é estria, tá? Porque minha barriga tá limpinha, lisinha, graças a Deus. Eu acho que alguma alergia, eu não sei se vocês tiveram isso, então se alguma gravidinha puder comentar aqui se passou por isso, mas eu sinto que eu tô com alguma alergia na barriga, então dá muita coceira. E uma coisa que me preocupou um pouco, né, apesar de eu já ter passado por isso na gestação do Bernardo, eu não lembrava exatamente em qual época que eu comecei a ter contração de treinamento, mas na gestação da Helena eu comecei com 26 semanas. Então, a partir de 26 semanas eu comecei a ter contração de treinamento, que é aquela contração que não é muito dolorosa, eles falam que não é doloroso, né? Mas é uma pressão tão grande que você não... tipo uma cãibra na barriga, eu não sei explicar muito bem. Pra mim, eu acho bem incômodo dar uma dorzinha assim, mas passa muito rápido. Então, eu sinto aquela pressão, aquele aperto, aquele incômodo, aí eu fico paradinha assim, daqui a pouco ela alivia e some. Então, eu comecei a ter com 26 semanas bem espaçados, e agora, né, com 29 semanas, eu passei a ter, tipo assim, uma vez a cada hora. Então, eu conversei com o meu médico, ele falou que tem que acompanhar, né? Se, no caso, desce 4 ou 6, dentro de uma hora, aí era pra eu conversar com ele e tal. Mas, geralmente, tá mais espaçado, bem espaçado, assim. Então, por enquanto, tá dentro do normal, tá? Mas, já estou tendo contração de treinamento. E, gente, eu já tô sentindo minha barriga tão estufada, assim, sabe? Parece que não tem mais pra onde crescer, sabe? Porque ela tá bem esticadona, assim. E aí, eu falei, gente, ainda faltam dois meses. Calma, vai devagar. Será que vai dar pra crescer mais? Meu amigo, né, já tá saidinho um pouquinho. Então, eu vou mostrar pra vocês minha barriga no final. Mas, assim, cresceu muito, assim. Nessas últimas semanas, né, minha barriga fez um boom de se desenvolver super rápido. E aí, eu já falei com vocês sobre esse produto. Mas, eu queria compartilhar com vocês novamente. Que é o hidratante que eu tô usando. Que é esse daqui, da Isidin. Que ele é um anti-estrias. E, gente, esse produto tá sendo maravilhoso pra mim. Então, se você é gravidinha, pode investir nesse creme. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ele foi revolucionário na minha vida. Como eu falei, eu comecei a ter bastante estria no peito, né, no início da gestação. Então, eu fiquei, assim, né, bem triste. Porque eu já tinha estourado bastante estria no peito. E eu fiquei com medo de dar na barriga. Até por conta dessa coceira que eu tô na barriga, né. Fiquei com medo de dar estria. E minha barriga tá limpinha, limpinha. Espero que continue assim. E esse produtinho fez até clarear dentro do peito. Eu não tô tendo mais nenhuma vermelhidão nos seios. Não deu mais nenhuma estria. E até as que tinham dado nova, eu senti que sumiram, assim, sabe. Eu não sei depois que o peito murchar um pouco e aí ficar meio esbranquiçado, né. As estrias, não sei se vai ter as novas. Mas, por esse produto aqui, gente, parece que ela até sumiu com as estrias novas que nasceram. Então, assim, o meu peito diminuiu um pouco de tamanho. Eu falei com vocês que meu peito tava crescendo, crescendo, crescendo muito. Que tava preocupada. Mas, o meu seio diminuiu de tamanho. Então, tá bem menor. E não deu mais estria nenhuma. E as que tinham dado nova, deu uma sumida. Então, eu critico demais de todos os produtos que eu já usei. Como medital, mostela, óleo. Então, eu tenho preferido esse daqui, tá. Muito bom. Pode comprar, gente. Outro sintoma também é que eu tava bem nervosa, sabe. Assim, bem estressada. Qualquer coisa me tira do sério. Então, assim, eu não sei se é por conta de estar com muita coisa atrasada, né. Porque aqui na minha cidade é péssimo serviço de mão de obra. E a gente combinava com a pessoa. A pessoa marcava. Aí, um dia não aparecia. Ou então, um dia a gente falava, ah, não vou poder. Só semana que vem. Então, assim, a gente tá tendo bastante problema com mão de obra aqui. E tudo entrega muito pra frente, né. Então, eu comprei a cabeceira 20 dias. Comprei os móveis 50 dias. Comprei o CQ 20 dias. Então, tudo demora muito pra entregar. Então, essa... Já tô com esse barrigão, né. Então, essa demora do andamento das coisas tem me deixado mais ansiosa. E um pouco nervosa. Por não ver as coisas andarem, né. Pra eu chegar da Helena. Então, não sei se foi isso que me deixou muito a flor da pele. Ou se é dos hormônios mesmo. O que eu acho que é normal. Até falei, né. Falei, é muito hormônio feminino junto. Meu, da Helena. Então, assim. Tô a flor da pele. Bem estressada. Bem nervosa. Meu marido até falou. Amor, você tá insuportável. Assim, de nervosa. E eu tô, gente. Eu acho que é por isso. Por conta dessa ansiedade. Querer ver as coisas resolvidas. E por não estar no meu alcance, né. Resolver as coisas. Tudo tem que esperar. Então, eu fiquei mais nervosa. Mais estressada. Tá. Em relação ao meu peso. Eu vou contar pra vocês que. Eu estou com 30 semanas, né. Eu me pesei hoje de manhã. Ainda tô dentro dos 7 meses, né. Porque 31 vira pra 8 meses. Mas ainda tô com 7 meses. E até agora eu em ordem 9 quilos. Tá. Então, eu acho que eu tô indo super bem. Engorda em 9 quilos. Uns 7 meses. E ainda faltam 2. Que é o que a gente ganha mais peso. Mas se eu ganhar em mais uns 5 quilos. Eu acho que tá dentro do que eu esperava, né. Do que eu tava querendo engordar. Então, ainda tá tudo bem. Apesar de eu não estar fazendo nenhuma restrição alimentar. Nem cuidando muito da minha alimentação. Como besteira. Quando dá pra controlar, eu controlo. Mas assim, não tô segurando a boca de nada. Com rodízio de pizza. Rodízio de japonês. Claro que eu não como um, mas como todos os fritos. Até refrigerante. Que antes de estar grávida eu não bebia. E agora me dá uma vontade louca de beber. Então, às vezes eu tomo. Então, assim. Doce. Então. Eu comi tanta canjica branca agora, né. Nessa época. Então, assim. Gente. Não tô segurando a boca. E graças a Deus. Eu tô conseguindo controlar ali. E mordei 9 quilos até agora. Em relação a comprinhas. Eu não comprei muita coisa pra Helena. Como vocês viram. Eu ganhei muita coisa. E eu quero esperar o quartinho ficar pronto. Pra eu conseguir ver. Né. Visualizar. O que eu preciso. O que eu já tenho. O que eu não tenho. Então, eu ainda não consegui sentar pra ver assim. Ah, preciso disso, disso, disso. Então, por isso eu não comprei muitas coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês. Só umas coisas que eu comprei aqui. Tá. Primeira coisa foi esse bichinho. Muito fofinho da Buba. Eu comprei pra prender no carrinho. Tá vendo? Você enrola. Naquele negócio do carrinho. Aí a cabeça dele é um chocalho. Aqui tem um mordedor. E aqui tem essa bolinha. Bernardo viu. Ficou todo bobo. Falando que ele ia brincar com a irmã, né. Bernardo tá muito animado. Gente. Vocês não fazem ideia. Nossa. Ele não fica. Aí ontem, né. A gente tá voltando da escola. Ele falou. Mas sabe qual é o meu maior sonho? Eu falei. Ó. Aí. Quando a minha irmã nascer. Quando eu tiver a minha irmã. Ai. Eu fui tão emocionada. Sabe. Mas aí ele tá muito feliz. E ansioso. Pra eu achar. Ó. E a gente também, né. Mas aguardo um pouquinho. Porque eu tenho muita coisa pra resolver. Aí eu comprei esses absorventes de seio. Na gestação do Bernardo. Eu usei muito, muito, muito aquele descartável. Provavelmente eu vou comprar o descartável também. Mas eu quero ver como esse funciona. Porque como eu usei muito. Esse daqui é reutilizável. Então eu acho que vai ter um custo-benefício melhor, né. Pra não usar e jogar fora. Esse aqui dá pra lavar. É de algodão. Então assim. Eu vou fazer o teste. Pra ver se eu gosto. E depois eu falo pra vocês. Se realmente funcionou. Mas pra mim foi ótimo. Eu preferia usar o absorvente de seio. Porque que é a roxinha. Ou a concha, né. A concha é bom também. Quando tá pingando muito. Quando você tá amamentando muito. Então deixa a concha. Mas eu preferia. Que seja mais confortável. Com os absorventes de seio. E vou usar esse aqui. Que é reutilizado. Comprei também um kitzinho de higiene. O Bernardo tem um kitzinho desse. Da Safety First. E aí eu quis comprar um lozinha pra ela, né. O Bernardo tem até hoje o dele. Ela é super útil. Vou abrir aqui pra vocês. Esse daqui é da Bubo. Bem exato. Descerzinha. E aí aqui. O kitzinho. Completo, ó. Então veio o cortador de unha. A tesourinha. E rixas. Ou a esponha de cabelo. E o pentinho. Eu não sei se ela vai ser cabeluda, né. Que o Bernardo nasceu caraquinha. Então demorou pra ter cabelo. Mas se ela não puxar. Ela vai ser cabeluda. Então já tem aqui o kitzinho. Na CC. Eu achei bem legal. Bem bonitinho. E comprei também. Dois vestidinhos. Essas coisas eu comprei na Pivalha, né. Que tem um preço bem legal. Então a Bubo tava na Pivalha. E aí eu aproveitei e comprei esses dois vestidinhos. Que dava na promoção também da Petit Cherie. Agora vocês imaginam, né. Minha filha. Vai ser peruinha. E aí eu não aguentei. Quando eu vi esses dois vestidos na promoção. Eu falei. Não, vou comprar. E olha que coisa mais linda, gente. Olha que lindeza. Olha esse vestido azul. Parece da Cinderela. Tem esse laço com esses brilhos. Lá atrás ele é assim, ó. De preguinhas. Tem a manguinha bufante. E ele tem esse recorte aqui. Esse diferente aqui também. Eu achei bem bonito. Então já fico imaginando ela. Com um lacinho azul. Uma meia calça branca. Ai, gente. Apaixonada. Imagina só. E comprei esse aqui também. Os dois da Petit Cherie. Esse aqui é pretinho. Um tecido mais firminho. Tá vendo? Bem levinho. Bem gostoso. Também tem a manguinha mais alfante. E olha. Com esse laçarote na frente. Esse aqui eu já imagino o quê? Uma meia calça preta. Fininha assim, né. Tão espalhante com sapatinho. Boneca preta. Um laçarote. Ai, muito lindo. Ó. Amei. Então eu só dei a boca desses dois vestidinhos por enquanto. Agora eu vou mostrar o barrigão pra vocês, né. Ficar aqui de joelho. Levantei a blusa pra dar pra ver melhor. E olha, gente. Gente, minha barriga. Trinta semanas. Deixa eu virar aqui. Tão vendo? Bem grandinha, né. Meu amigo começou a saltar. Eu queria contar pra vocês que eu fiz um ensaio de gestante com 29 semanas e 3 dias. Então eu fiz o meu primeiro ensaio de gestante. Eu fiz no estúdio. Eu queria uma coisa bem diferente. Então a gente fez uma proposta super diferente. Eu tenho certeza que vocês vão lá. Uma das fotos é até a foto, né. Desse vídeo. E as outras fotos. Ela vai demorar um pouquinho pra me entregar. Por conta da edição e tal. Mas assim que chegar as fotos. Eu vou postar tudo pra vocês lá no Instagram. Então se você ainda não me segue. Tá esperando o que, meu amor? Vai lá. Não custa nada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de me acompanhar por lá. Lá eu fico mais perto de vocês. Mostro, né. A minha barriga com mais frequência. Então vai lá pra vocês me acompanharem também. Tá bom? Então eu vou postar as fotos do ensaio lá. E depois eu vou fazer um outro ensaio em espaço aberto, né. Eu vou fazer num campo. Mas quando a barriga estiver maior. Com mais 33, 34 semanas. Pra dar diferença, assim, de barriga, sabe? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado das atualizações, né. Do meu diário de gestação dessas últimas semanas. Eu vou passar aqui a câmera. Mostrando como é que tá o quartinho da Helena hoje. E falar pra vocês qual é o processo, né. Que tá faltando pra ficar tudo pronto. Mas ainda deve demorar um pouquinho. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E vai dar tempo de eu fazer tudo. E resolver tudo. E vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso. Super beijo pra vocês. Obrigada por me acompanhar. E por assistirem. E fique aí com o quartinho da Helena. Tchau! Gente, ó. Então, eis o motivo do meu estresse. Do meu desespero. Do meu nervosismo. O quartinho da Helena tá assim, ó. A única coisa que fizeram até agora, né. A gente tirou todos os móveis. Tirou tudo. E aí fizeram o gesso. Então esse é o projeto do gesso. Com o cortineiro, né. E aí a iluminação. A gente tirou o papel de parede. Então, agora, né. Os próximos passos vai ser trocar a janela. Porque essa janela tá quebradinha. E ela é muito barulhenta. Então a gente vai trocar a janela pra uma mais silenciosa. Aí depois vai vir o pintor. Que vai pintar a parede, né. Depois a gente vai colocar os papéis de parede. Depois a instalação dos móveis. E depois a decoração. Então faltam esses passos ainda. Mas eu tenho fé que... Agora, né. Vai resolver mais rápido. Entendeu? Que agora eu fiz o gesso. Aí agora vai ser mais rápido. A gente vai conseguir resolver isso. O mais rápido possível. Pra já deixar o quartinho dela adiantado. E prontinho. Assim que der, né. Pra eu começar a arrumar as coisas. Mas aí tá assim, meus amores. Tá bom? Um beijo pra vocês. E agora eu não vou mostrar mais nada do quarto, tá. Vai ser só no vídeo do tour mesmo. Que aí vocês vão ver o antes e o depois. Tá bom? Um beijinho.